Nós somos o centro da promoção da língua e da cultura portuguesa aqui, não só em Budapeste, mas também no país. É nós que as pessoas com interesse em aprender a língua ou com algum outro tipo de interesse em fazer investigação em língua, literatura e cultura portuguesas recorrem quando precisam de informações. Nós procuramos apoiar todos os parceiros culturais e todas as pessoas interessadas no português, da melhor forma possível, para os portugueses que aqui residem e que gostam de futebol. É uma emoção enorme. Já no passado, a seleção portuguesa e outras, não só de futebol, mas outras seleções visitaram Budapeste. É sempre uma grande emoção, muita adrenalina aqui da comunidade portuguesa ter aqui a nossa seleção a disputar o europeu. Continuo a preferir um bom poeta a um bom futebolista, mas cada qual no seu canto e cada qual se dedicando àquilo que de melhor sabe fazer. Acho que há lugar para muitos Fernandes Pessoas e muitos Cristianos Ronaldos no nosso país e na nossa história. Obrigado. 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 Obrigado.